Vamos ver aqui neste armário o que é que há aqui, aqui está a carne, a carne não precisa, está tudo vazio, vazio, e aqui? Vazio. 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 Olá meus amiguinhos sejam muito bem vindos, e hoje sim, vou escapar da casa da avó malvada e do avó do terror, e tu estás aí para me ajudar nesse mega like, que eu vou conseguir escapar aqui desta casa de louco se eles só me querem torturar e fazer mal, ok? Vamos já lá embaixo, à sala do barco, ver o que é que se passa ali na sala do barco. Ai meu Deus, ai meu Deus. O que está aqui? O que é um fusível? Este fusível é o que? Glass fuse. Hum, fusível de vidro. Eu não sei para onde é que ele é preciso, mas... Ok, tudo bem. Barulho é este? Está aqui alguém? O avô! Está aqui o avô e viu-me? Vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder. Não! Ai, o avô estava quase a apanhar. O avô vai-te embora. O avô foi-se embora. E aqui a sala da tortura, mano. Aqui não há nada. Vou tentar subir as escadas. Ok, o avô. O avô subiu as escadas. Aqui há a gaveta. Nada. Gaveta nada. Ok, aqui nada. Vamos abrir aqui para se escondermos, se for preciso. Picar a porta, para ficarmos aqui descansadinhos. A gaveta vazia, a gaveta vazia. E aqui há o quê? Ih, está aqui o fusível, man. Está aqui o fusível para o barco. Está aqui o fusível para o barco. Como é que eu vou fazer isto? Eu acho que está alguém a passar a porta agora. Já passou. Vou pôr aqui, este fusível. E vou apanhar o fusível do barco. Oh, oh, oh. Ninguém me viu, ninguém me viu. Vou pôr aqui em baixo. Pôr o fusível no barco. Pôr o fusível no barco. Fusível, o fusível é onde? É aqui? Ok, já está. O fusível já está no barco. Ah! Ah, avô. A vozinha do terror. Calma. Ok, ela foi-se embora. Agora que eu ouvi uma armadilha, ela foi-se embora de certeza e colocou uma armadilha nas escadas. Olha ela, olha ela, vai ali a passar, e ali a passar. Aqui você está! Ah, será que já foi? Parece que já foi. Vamos, 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 vamos. Aqui uma armadilha, meu. Vou ter de tirar esta armadilha daqui. Aqui uma armadilha, minha avó, 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 avó. Consegui escapar a avó, consegui. Consegui escapar a avó. Aaaaaah! O que é que há aqui dentro? Nada. Ela já não deve saber onde é que eu estou. Vamos ver aqui este armário. Uma vestidura de uma porta. Eu não sei nada para que é esta vestidura desta porta. Ela pôs em outra armadilha qualquer. Olha o voo que vai ficar aqui. Vamos lá fora. Ali está qualquer coisa. Não está para casa de banho. Não interessa para agora. Mas estava lá qualquer coisa. Ai 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 não para baixo. Aqui não há nada. Já puseram por aí outra armadilha qualquer. Aqui dentro da casa de banho. Fechar a porta. Ah uma peça do retrato. Mas eu não sei onde é que está o retrato. Aqui. A chave do helicóptero. A chave do helicóptero. Ela viu-me. Não viu nada. Ai. Abre-me. Aqui dentro é o que? Está mais alguma coisa ou é só arma? É só arma. Sostar a arma, amigos. Aham. 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 Já foi o primeiro dia. Já foi o primeiro dia. A chave do helicóptero está ao pé da... Daquela entrada ali. Portanto. Vamos ver aqui. Aqui há alguma coisa? Ok. Já vimos isto tudo. Aqui. Também não há nada. Casa de banho. Também já vimos. Ele está na casa de banho. Eu vou. Ok. Aqui temos uma série de peças. Eu só preciso agora. Esta porta acho que está fechada. Não podemos ir por ali. Ou vou andar aqui. Descansadinho. E agora. Temos de ir. Lá para cima. Ok. E fora já vimos. Aqui em baixo já vimos tudo. E a Granny. Ah. Ela passou lá para o outro lado. Vamos subir. Dizendo que para os homens. Eu não quero ficar. Eu quero ir embora. Quando eu estou indo agora. Vá lá por cima. A dançar meu. A dançar meu. Caraças. Eu não quero ficar aqui. O retrato é para ganhar uma noite. Eu só não sei onde aqui é o retrato ainda. E lá. O retrato ainda. Nosso retrato é para ganhar uma noite. Ela estava lá do outro lado e apanhou Como é que ela me apanhou Ela estava lá do outro lado da porta Vamos lá em cima Não está Vamos ver aqui neste armário o que é que há aqui Está carne Carne não precisa Está tudo vazio Vazio e aqui Vazio Meu Deus, assim não consigo fugir? Vamos ver aqui dentro Chave do barco Chave do barco O avô Estava encurralado ali Não tinha nada para fazer Não podia ir por lado nenhum Último dia Já tenho o fusível e a chave do barco Só o fusível é que está no sítio A chave do barco está ali Deixamos ali no chão AAAAAH 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 AAAAAH